Este casal adotou uma criança há dois anos, agora se prepara para aumentar a família. Alguns anos atrás era um pouco democrático demais, demorava muito, eram muitas regras, mas hoje em dia, depois que a gente passa para o processo, a gente vê que tudo realmente é muito necessário. Assim como Pedro e Fabiana, 50 casais participam do primeiro curso preparatório para adoção. O treinamento esclarece os pontos da lei da adoção e tira dúvidas. Esses pais que procuram a filiação através da adoção, eles trazem várias ansiedades, alguns medos. Tem a responsabilidade da vara da infância de estar preparando eles e ajudando eles a entender um pouco esses sentimentos em relação à filiação. Hoje, 150 casais estão inscritos na vara da infância e juventude de Berlândia. Eles aguardam a decisão da justiça para adotar uma criança. Das 180 crianças e adolescentes que estão nos abrigos, 40 estão aptos à adoção. Nós temos muitas crianças e adolescentes que vivem em abrigos, que não podem ser encaminhadas imediatamente para a adoção, porque o próprio estatuto fala que preferencialmente tem que ser investido na família biológica. E a família biológica muitas vezes não consegue responder rapidamente aos encaminhamentos feitos. Problema que não para por aí. A grande maioria são crianças maiores e são crianças negras. Como a gente tem um perfil Brasil, né, de muitas raças, essa criança recém-nascida é mais difícil de aparecer. Até porque quando a mãe às vezes vem doar, ela tem um arrependimento. Os interessados em adotar uma criança podem procurar a vara da infância e juventude em qualquer lugar do país.